Traços do Inimigo Por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, Jesus indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Se trazes a consciência tranquila diante da criatura que, acaso te injuri, estarás na mira de uma pessoa evidentemente necessitada de compreensão e de auxílio espiritual, o adversário gratuito pode estar desinformado a teu respeito e, por isso, reclama esclarecimento e não represália. Talvez esteja experimentando certa inveja dos recursos de que dispões e, em vista disso, necessitará de caridade e silêncio para que não seja induzido ao desespero. Sofrerá, provavelmente, de miopia espiritual diante dos objetivos superiores pelos quais te orientas e, por essa razão, aguarda a tolerância até que o entendimento se lhe amadureça. será, possivelmente, um candidato à luta competitiva com os teus esforços em realização determinada e, por isso, reclama respeito para que não caia em perdas de vulto. Repontará do cotidiano por alguém tentando fazer a tarefa de que te incumbes e, por semelhante motivo, merece vibrações de paz a fim de que encontre encargos idênticos aos teus. Por fim, talvez surja na condição de doente da alma sob a influência de obsessões ocultas e, em vista disso, precisará de compaixão. Jesus conhecia esses lances de desequilíbrio da personalidade humana e, naturalmente, nos impulsiona ao perdão e à prece em auxílio de quantos se nos façam agressores. É que não adianta passar recibos ao mal de vez que estaríamos ambientando em nós mesmos as dificuldades e deficiências dos nossos perseguidores. Amar aos inimigos será abençoá-los, desejando-lhes a tranquilidade de que carecem, livrando-nos antecipadamente de quaisquer entraves com que nos desejem marcar o caminho. Abençoar aos que nos insultem ou maltratem é o melhor processo de entregá-los ao mundo deles próprios, sustentando-nos em paz ante as bênçãos, as leis de Deus. Assim seja. Amém.